Já que o Bocão estava na arquibancada... Você estava com a arquibancada, Bocão? Você lembra onde é que você estava no estádio? Lembro, perfeitamente. Onde é que você estava no estádio? Perfeitamente, eu estava na arquibancada, do lado da torcida jovem do Botafogo. Ele que estava ao lado da torcida jovem do Botafogo. Você que estava dentro de campo. No lance do gol, há uma discussão que de 89 a 2022, e vai durar posteriormente também, que é o seguinte, o Leonardo foi empurrado pelo Maurício ou não? Bocão primeiro, foi empurrado ou não foi? Eu acho que pode até ter sido desequilibrado. Eu acho que o VAR hoje, ele agiria e eu acho que ele anularia aquele gol. Eu acho. E aí ia virar um homem-bomba no Brasil. Você está louco, esse cara do VAR, eu explodi o VAR, né? Empurrou ou não empurrou, Mauro? Não, acho que não. O Maurício foi muito gentil, né? O Leonardo estava caindo, ele deu uma segurada no Leonardo. E ainda deu tempo de fazer o gol. Exatamente. Isso faz parte. Quantos jogos foram assim? Mas eu lembro perfeitamente nesses jogos do Botafogo, do Campeonato Carioca, que eu estava na Espanha, eu acordava de madrugada para ligar para os meus pais para saber quanto é que estava o jogo do Botafogo. Porque lá a diferença era grande. De horário, eram cinco horas, e eu descia, botava moeda, pegava uma opção de moeda e jogava. Sem Globo Internacional? Não tinha nada, naquela época não tinha nada. Não tinha celular, não tinha nada. Era telefone no meio da rua. Não tinha mensagem para o vídeo, essas facilidades de hoje. Molezinha. Hoje é moleza. Aí eu ia para casa chorando quando o Botafogo perdia. Aquele ano que o Botafogo foi campeão invicto. Foi invicto. Sabe que eu até tinha esquecido disso. Nós somos campeões invictos. Porque tu vai jogando, as coisas vão acontecendo. Que para nós não era o mais importante ser campeão invicto. Ser campeão. Então aconteceu de... Até foi bom, né? Porque a gente não perdeu. E perder naquele momento talvez fosse uma coisa um pouco assim que pudesse causar um trauma, né? Sei lá. E o Espinosa foi muito importante. Como você mesmo disse. Acho que o treinador bom é aquele que tem o time na mão. Se ele consegue... Às vezes você não precisa ter aquele treinador estratégico, tático. Mas se ele tiver o time na mão, ele consegue fazer com que o jogador execute o que ele tem de ideia. É um jogo mental, né? É um jogo mental, exatamente isso. Pô, meus bonitos e bonitas. Acabou o corte agora, mas calma. Fica tranquilo. Está vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast. Para você não perder nada é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais. Arroba Fora do Jogo Test no Twitter e no Instagram. Vem que a gente está esperando.